Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de número 5, aleluia, Atos 12, 5, quero dizer a alegria que é em estar pregando a palavra, mas a alegria ainda é saber que somos apenas um carteiro entregando a carta que não fui eu que escrevi, mas passou por nossa mão, é muito bom, saber que somos um carteiro dos céus, Atos capítulo 12, verso de número 5, quem encontrou diz glória a Deus, Pedro pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja a favor dele, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas a porta guardava o cárcere, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo, levanta depressa, então as cadeiras caíram-lhe as mãos, disseram-lhe o anjo, singe e calça as sandálias, e ali assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me, aleluia, verso de número 14, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem fez ele entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão, eles lhe disseram, estás louca, ela porém persistia a afirmar que assim era então, disseram, deve ser o seu anjo, entretanto Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram, ficaram atônitos, ele porém fazendo sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e a concentrou, anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saindo dali retirou para outro lugar, pai a tua graça é suficiente nessa noite, tua graça é tudo que nós precisamos, por isso que eu peço que ela não nos falte jamais, que essa palavra ganhe vida sobre os corações que aqui estão, que haja um despertar, que haja um mover, mas acima de tudo que haja um temor e tremor, pai, nós queremos ó pai saber que o Senhor é bom, e nós queremos que cada vida que aqui está seja transformada, seja literalmente mudada pelas atitudes, pelas palavras que serão liberadas aqui nessa noite, em nome de Jesus, pode sentar meus irmãos? Aleluia! Cadê o pastor Tarcísio? Senta aqui, varão, estreia esse sofá, varão, você já estreou tanto lugar, tanta coisa nessa igreja, estreia esse sofá hoje, varão, senta aqui, é, ué, você está aí desde a época do tambureto, varão, hein, hein, você está desde a época do tambureto, sim, né, Deus deu o sofá desse, que esse irmão Léo reformou, não, fez, né, que esse sofá, ele é um sobrevivente, esteve na mão do presbítero Rafael e do Claudinei, líder de louvor, duas vezes, igual aquele cara assim já, para jogar lá naquele bueiro lá embaixo, é um sobrevivente, aí Léo pegou, aquilo que não existia, veio a existir, é improvável esse sofá, assim, guerreiro, aleluia! Irmãos, eu quero nessa noite falar, da importância que é, confiar e saber, que a sua oração pelos objetivos traçados, não ficam em vão, Pedro estava se tornando ali um espetáculo, Pedro naquele momento se tornara, uma atração, nesse momento de política, Pedro era o checkmate, Pedro era a carta na manga, já tinham matado, alguns discípulos estavam ali já esperando, já esperando, Tiago já tinha sido morto, eles estavam simplesmente esperando, passaram a festa, para após essa festa, matarem a Pedro, já estava tudo programado, era tudo que o povo queria, os judeus já estavam felizes, dizendo, está guardado para morrer, os judeus dizendo, está guardado para morrer, mas existia um povo que estava de joelho dobrado, dizendo, Senhor, entra com providência sobre a vida dele, uns diziam, está guardado para morrer, e a igreja incessantemente orando, quem estava orando, quem estava orando, quem estava orando, quem é a igreja? Bata no peito e diga, a igreja sou eu, eles oravam simplesmente, não viam o resultado, mas oravam, eles não viam o resultado aparente, mas oravam, mas confiavam, ou melhor, no final a gente vai ver que nem confiavam tanto, eles apenas oravam, acreditavam no Deus a qual eles estavam orando, tudo preparado para a morte, tudo o ambiente todo preparado, Pedro escoltado, 16 soldados o guardando, ele então dorme, soldados cochilam, Deus começa então a manifestar o seu poder no meio daquela dura e triste realidade, porquê que manifesta? Porque tinha alguém orando, porque tinha alguém que não tinha desistido dele, apesar que tudo parecia que estava terminado, eu sei, eu sei que nessa noite aqui tem pessoas que estão orando por situações semelhantes, eu sei que aqui nessa noite tem pessoas orando, por pessoas que estão presas ou em cadeias físicas ou espirituais, eu sei que você tem orado para Deus libertar a sua família, e você não vê sinal nenhum, e você não vê melhora nenhuma, e muitos já pararam de orar, já entregaram os pontos, já desistiram, ligaram e disseram, ah não tem jeito não, não vai acontecer nada, é melhor acostumar, e olha para cá, e o que falta são pessoas que dizem assim, pode parar, não tem jeito não, e o fulano, não ora não, porque fulano ali está perdido, ali já está virado o jirai, ali não tem mais como não, ali é louco, ali é maluco, mas quem sabe o Deus a quem serve, quem confia no Deus a qual ele serve, não são essas informações externas, que vão parar as convicções internas, não são as opiniões externas, que vão parar e diminuir as minhas convicções internas, eu vim aqui nessa noite com uma voz profética, liberar sobre a tua vida, não pare de orar, não desista, porque o Senhor nunca vai desistir, não pare de orar, você é um intercessor, você é alguém que Deus levantou, para contrariar realidades, Deus te levantou para curar pessoas, Deus te levantou para sarar pessoas, Deus te chamou meu irmão, para profetizar sobre o impossível, então porquê que você parou de orar? Porquê que você parou? Não pare, não desista logo agora, porquê pastor? Porque você vai orar, porque você vai orar, e quem vai determinar a hora da resposta, é o Senhor, orar é com você, enviar o anjo para destravar é com Deus, orar é com você, tocar no seu filho, é o Senhor, orar é com você, tocar na sua casa, é com o Senhor, orar é com a igreja, fazer o milagre da salvação, é com o Senhor, então meu irmão, quem mandou você parar, orar, de orar, o meu só vim aqui nessa noite, dar um recado rápido, objetivo, e partir para casa, eu vim dizer, não pare de orar, apesar das dificuldades, não para de orar, apesar de não ver resultado, eu vim aqui dizer, a sua oração, está chegando ao meu trono, de Deus! aí você, pastor, mas eu não estou vendo nada, eu vou parar de orar, mas eu não estou vendo resultado nenhum, não estou vendo sinal nenhum, Pedro preso, ia morrer no outro dia cedo, mas a igreja estava em oração, ali tinha joelhos dobrados, ali tinha mulheres chorando, ali tinha homens clamando, ali tinha gente batendo, e quando bate, vai abrir, aleluia, e quando bate, vai abrir, ei, porquê querido? eu sei que tem gente aqui que desanimou, parou de orar, dizendo, meu pai não é salvo não, minha mãe não é salvo não, porque, ei, olha para cá, porque alguém pode dizer, porque eu não tenho condição de orar, e nem eu, é porque eu não posso orar, porque eu estou com pecado, eu não posso orar, e nem eu posso, mas é a graça e a misericórdia do Senhor, meu irmão, que te alcança, aleluia, e coloca as palavras em tua boca, para viver um tempo precioso, a partir de hoje, ei, Deus vai te dar a resposta da sua oração, passa a mão no olho, passa a mão no olho, é loucura, é por mim, passa a mão no olho, sabe o que eu estou querendo dizer? que os teus olhos vão ver, a resposta da tua oração, eu vim liberar de novo, os teus olhos vão ver, a resposta da tua oração, tem alguém que crê aí? E o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre, amém. Só que aqui eu vi um problema nesse povo que orava, eles oravam, mas ao mesmo tempo eles duvidavam, eles oravam, e quando oram, o céu, o céu é tocado, porque a nossa ação aqui, provoca uma reação do céu, quando nós oramos, a oração nossa não fica aqui, a oração sobe, aquele que é digno de receber essa adoração, quando você está aqui na praça, e você passa e grita, em frente a loja de Arthur, Arthur! A voz que você diz Arthur, vai ao encontro do ouvido dele, Arthur, ele diz, oi, alguém me chamou, quando você passa correndo, e Mário passa, e você diz, Mário! Ele diz, oi, sou eu, Mário. Túlio, Túlio, opa! Mas quando você diz, Deus! Em nome de Jesus! Acontece duas coisas, o inferno começa a ficar agitado, mas em compensação também, o céu começa a ficar assim, fala mais que eu estou ouvindo, fala mais que eu estou ouvindo, e quando você começa a dizer, Deus, Deus! Deus diz, fala! Fala que eu estou te ouvindo, porque bastou? Isaías 59, 1, Aleluia! Certamente! As mãos do Senhor não estão impedidas, que não possa te abençoar, nem sul dos teus ouvidos, que não possa te ouvir, Ele ouve a tua oração, o teu Deus ouve o teu clamor, não pare de orar! Seu, deixa o céu descer, pois teu é o reino, o teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém! A intensidade da sua oração vai fazer a diferença? Se você ora abaixo, se você ora alto, não é isso? É a intensidade, é a confiabilidade, é o desejo que você tem de falar com Deus, é a unidade, irmãos, aprenda uma coisa, uma coisa é você orar só, aprenda isso, uma coisa é Túlio orar sozinho, Senhor, uma coisa é Túlio chamar Isabel, dar a mão com ela e fazer uma oração de concordância, uma coisa é Alex reunir a família lá na fazenda, e fazer uma oração de concordância, uma coisa é o presbírito Rafael chamar a Cristiane, e fazer uma oração de concordância, com concordância, porquê pastor? Porque meu irmão, tudo que é ligado na terra é ligado aos céus, aleluia, porque se dois concordar-se aqui, se dois concordar-se aqui, aleluia, certamente chegarás aos céus, sabe o que está faltando em nós? nós estamos pedindo e não estamos recebendo, porque nós não estamos sabendo pedir, nós não estamos sabendo falar, querido, para de ficar isolado, você não foi chamado para viver uma vida isolada, o Senhor quer você perto de quem Ele te confiou, porquê? porque a sua vitória também é a vitória de quem está do seu lado, a igreja estava unida, por um único propósito, a libertação de Pedro, então eu vim aqui dizer, quando você estiver unido, pelo propósito, ele vai acontecer, entendeu? Eu vou dizer, unido, em propósito, vai acontecer! Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, unidos em um propósito, quando Iala sentar, ainda mais Danilo, e unir em um propósito, dizer, vamos orar por esse propósito, eu quero dizer, vai acontecer! Quando unidos em propósitos, que chamam um Deus para a terra, vai acontecer, porque a igreja, não estava espalhada, a igreja estava unida, eu vou dizer, a igreja não estava, olha para cá, a igreja não estava, no YouTube, a igreja não estava, no WhatsApp, a igreja não estava, no Instagram, a igreja, estava em casa, reunida, no mesmo lugar, unidade, propósito, unidade, propósito, o céu é o sabre, e o milagre desce, todas as coisas, Emmanuel, Emmanuel, pois teu, é o reino teu, é o poder, e tua, é a glória, para sempre, amém, unidade, e propósito, diga comigo, unidade, e propósito, destrava o céu, você vai embora hoje, pensando nisso, unidade, e propósito, destrava o céu, unidade, e propósito, destrava o céu, unidade, e propósito, destrava o céu, eu queria, que você saia do seu lugar, se tiver alguém, com família, gruda uma família, gruda o seu familiar, estabeleça um propósito, se você não está, você vai chegar, na sua casa, se você quiser, tiver liberdade, com algum irmão, fica de pé quem puder, em nome de Jesus, eu quero estabelecer, ei, eu quero estabelecer, três minutos, de oração, aleluia, com unidade, com propósito, você vai orar, e dizer, vamos estabelecer, um propósito aqui, vamos estabelecer, um propósito, alguém vai dizer, qual é o propósito, é, Deus vai te mostrar o propósito, vamos orar, unidos, por esse propósito, e eu sou profeta, da casa, nessa hora, e eu quero dizer, que Deus vai, a partir de agora, aleluia, enviar o socorro, enviar o escape, sararabande, cabararabá, é, é, você que está em casa, tem a mão com alguém, estabeleça, um propósito, estabeleça, aleluia, um propósito, em unidade, e começa a orar, dizendo, eu concordo com o oração dele, eu concordo com o oração dela, eu concordo com o oração dela, eu concordo com o oração dela, carabão, de cabalá, eu concordo com o oração, 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 eu concordo com o oração dela, estabeleça o propósito, e começa a orar, salvação, santidade, emprego, porta aberta, restauração, estabeleça, estabeleça, propósito, propósito, estabeleça propósito, estabeleça propósito, unidade e propósito, unidade e propósito, sim, unidade e propósito, pois teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória, pra sempre amém, diga pra essa pessoa, ou pra essas pessoas, diga pra ele, tem concordância? Então diga pra ele, está selado, está selado, está concretizado, abastou, que loucura é essa? Loucura? É que os meus olhos espirituais começam a ver, o que passou? Anjos, milhares e milhares de anjos, se deslocando em direção, Aramadekai, Jaralabashurimedekabalá, Céu desceu, Rivem de Kéu, não vai, Rivem de Kéu, não vai, não vai, tem concordância, desceu, pois teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória, pra sempre amém, teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória, pra sempre amém, uh, é, ainda esse ano, você vai ouvir, aleluia, a resposta de Deus, deixa eu dizer, ainda esse ano, você vai colher, os frutos, dessa oração, com unidade, e propósito, aleluia, em pé mesmo, meu irmão, em pé, em pé, com você estar, ô Virginia, fica aqui assim, só pra mim, ô Virginia, corre aqui rapidinho, corre aqui, percebem a atenção, teve o que aqui, teve unidade, teve concordância, objetivos, objetivos, metas, oração, aqui não foi uma oração, o Senhor me dá uma peruca nova, oração aqui foi específica, teve unidade, teve uma concordância, teve uma meta, não se assuste, olha pra cá, e escute isso, quando eles estavam, orando, dentro da casa, estava orando, com você, está orando, aí ele escutou uma voz, segura aqui Lucas, segura, ele escutou uma voz, dizendo, aquela mulher, continuou a orar, e a voz não parava, dizendo, então aquela mulher, levanta, diz, ei, escutei uma voz, eu vou ver quem é, ela chegou, aleluia, e com os olhos, com o corpo, de quem estava orando, ela viu a resposta, da sua oração, espera, espera, espera que eu vou liberar, sobre a tua vida, a mulher estava orando, e com os olhos, ela viu a resposta, da sua oração, sabe o que ela fez, correndo, ela parou, disse, as pernas dela, ficou mais ou menos assim, não sei se eu cor, não sei se eu fico, ela voltou, e disse, sabe o que ela disse, para quem estava junto, espera que eu vou te dizer, meu irmão, você vai orar junto, mas com quem você orou junto, você vai viver o milagre junto, segura, segura, sabe o que ela falou, está aqui ó, a resposta, da nossa, oração, eu que estou indo ser profeta, para a tua vida, aleluia, a resposta, da tua oração, vai bater na tua porta, vai entrar no meio, da tua casa, é a glória para sempre, a glória para sempre, amém, amém, é o reino teu, é o poder, e tua, é a glória para sempre, amém, unidade, unidade e objetivo, vão determinar, meu irmão, a sua vitória, unidade, concordância, objetivo, vai determinar, sabe o que o Senhor está falando, no meu coração, se a vitória sozinha, não é vitória, você só vai vencer, quando você começar a entender, que a vitória não é sua, a vitória é nossa, a vitória é sua, a vitória é nossa, aleluia, o que Deus tem, é com a família, meu irmão, ah pastor, eu quero que, eu quero avançar sozinho, não vai avançar, é, passe-me o Senhor, eu já vi casais, dentro de igreja, dizendo, eu quero que Deus me honre, para me mostrar para Ele, eu quero que Deus me honre, para Ele se respeitar, eu vou falar para você, ela não, ela não mandou, mandou o Pedro entrar, enquanto ela não foi lá, para comunicar, enquanto ela não foi lá, dizer, olha, a nossa oração, teve resposta, eu quero ver, alguém disse, qual a resposta, está lá na porta, eu vou lá buscar, eu vou trazer aqui, para dentro, ah, vai manifestar, aqui dentro, Pedro, Pedro, olha cá, quando o Pedro, estava entrando, o Pedro falou, Pedro, sabe o que o Pedro fez? Oh Jesus, ah, eu te amo, sabe o que Ele falou? eu não vou abrir a boca, aqui fora, Pedro disse, aqui dentro, está seguro, eu vim para o lugar, de oração, ah, a chave, vai ser virada, na sua vida, no lugar, de oração, aleluia, Pedro disse, é aqui, que vocês oravam, então aqui, eu vou abrir a boca, sabe, tinha um anjo, esse anjo, me trouxe até na porta, de madrugada, a cadeia abriu, não me pergunte como, aí alguém pode dizer, nem eu sei, mas eu só sei Pedro, e quando você estava lá dentro, eu estava orando, quando você estava passando a luta, eu estava chorando, Pedro, a igreja estava unida, e Pedro disse, então vamos fazer o seguinte, vamos partir desse lugar, por quê? Porque Deus quer começar, Deus quer começar o milagre, dentro da sua casa, para que o milagre, se espalhe pelas nações, eu vou repetir, Deus quer, começar o milagre, dentro da sua casa, e depois que ele acontecer, ele não ficará mais preso, vai até a sua, vai aos bairros pobres, vai! É glória, pois Deus é o reino, Deus é o poder e tua, é a glória para sempre, amém, Deus é o reino, Deus é o poder e tua, é a glória para sempre, amém, amém, de quem é a glória? Amém, de quem orou, e quem for o nome de quem orou, recebeu o nome da igreja, amém, ninguém sabe quem orou, amém, uma coisa eu sei, o nome de quem orou, não aparece, mas o nome do milagre, é Pedro, posso liberar algo para você? A resposta do seu milagre, pode se tornar mais conhecido, que o teu nome, não tem problema, mas foi fruto da tua oração, deixa eu dizer, Deus está levantando os teus filhos, Deus está levantando os teus filhos, os meus filhos das nações, Deus está levantando, uma geração, de homens que oram em unidade, mulheres que oram, vão ver o milagre, vai entrar em casa, se o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, pois teu é o reino, o teu, vamos, é o poder e tua, se enxame essa noite, e libera, 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 libera sobre a casa, sobre a família, libera, deixa o céu descer, e deixa o céu descer, e deixa o céu descer, deixa o céu descer, pois teu é o reino, teu é o poder e tua, queima, 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 queima nesta noite, teu é o reino, teu é o poder e tua, teu é o reino, teu é o reino, o reino, o reino, o que Deus me disse? O milagre não erra em endereço Me dá mais um retorno em Rafa O milagre não erra em endereço Como assim, pastor? A igreja está morando por quem? Diga Pedro A igreja está morando por quem? Quem bateu no endereço da igreja? Vira para alguém e diga Deus conhece o teu endereço Fala para alguém, não estou nem aí, se está chato falar isso Mas fala para alguém Deus conhece o teu endereço O milagre não vai mudar de casa O milagre tem endereço certo O milagre tem endereço certo O milagre tem endereço certo A poder Deixa o céu descer Deixa o céu descer É lá no Nájila? Eu conheço bem lá, eu vou lá É onde? É lá no Sagres 1, 2, sei onde é É lá no centro? É É lá na fazenda? Ah, eu sei o caminho, eu chego lá O que eu vim dizer nessa noite, meu irmão? Aleluia, aleluia Que o milagre tem endereço certo O milagre tem endereço certo Levanta a mão que eu quero ser profeta O milagre e a resposta da oração Tem endereço certo E se tem alguém que crê Vai ver o milagre entrar dentro de casa Vai ver o milagre entrar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, oh, oh Oh, ohpa Oh, oh Pra sempre, amém Ô, Pedro não sabia o endereço, mas o anjo levou Por quê, pastor? Porque o sobrenatural vai se mover o natural O sobrenatural, a resposta da oração vai mover o natural pra ir na direção certa Pastor, mas tem gente que não sabe nem o meu telefone, fica tranquilo Deus vai dar o seu telefone pra ele te ligar pra dar boa notícia Pastor, mas ninguém sabe meu endereço, fica tranquilo Aleluia, Deus vai dar o teu endereço pro carteiro E eu sou o carteiro de Deus nessa noite E eu libero sobre essa igreja, sobre a tua vida Tem resposta de Deus aqui Jesus Deixa o céu tecer Amém ou não amém? Unidade e propósito Eu digo unidade e Unidos E com propósito Sabe qual é a maior dificuldade que eu vou ter para construir um templo novo? Não é o pedreiro Nem o engenheiro A maior dificuldade é a unidade com propósito Quando toda a igreja estiver unida com propósito A construção Já era Unida sonhando com o templo, com o altar lá grandão Ah meu Deus Sonhando com o ar condicionado Aleluia com a sala das crianças Sonhando com o estúdio separado para os meninos ensaiar Sonhando com as conferências proféticas Ali dentro Sonhando com seminários escatológicos lá dentro Aí não ninguém segura Mas enquanto alguém começar a ficar Sabe como? Será que dá conta? Será? Cuidado Que aí isso é problema Só começa a construir Se você tiver com dinheiro Todinho na mão Aí não vai Mas se todo mundo começar a orar E dizer Nós estamos com a mesma unidade Pastor, mas e aí? Eu só tenho um pouco Mas eu ensinei para vocês o que eu aprendi Deus só multiplica aquilo que eu já tenho Deus só multiplica o que eu já tenho Você tem o que? Pães e peixe Então come pão e peixe Você tem o que? Você tem o que? Um pouquinho de azeite Então derruba azeite Você tem o que? Eu só tenho um pouquinho de farinha Para mim comer e morrer Coma bolo suficiente Aí para tua casa vai viver Deus vai multiplicar o que nós já temos Deus vai multiplicar aquilo que você tem Deus vai nos surpreender Então o desafio que eu tenho Não é lajota Não é cimento de quase trinta reais Não O maior desafio que nós temos é Unidade e propósito Unidade e propósito E você vai participar Dizendo Eu participei Da construção de um grande templo Templo vivo Cheio de pessoas vivas Onde almas são resgatadas do inferno E conectadas ao céu Você vai participar disso? Eu posso ouvir um amém? Aleluia Senta um pouquinho Isso mesmo Glória a Deus Aleluia Que tempo bom hein irmãos? Que tempo gostoso Tudo isso é muito bom A mensagem dessa Nos alinha E nos ensina Nos ensina muito né A unidade e propósito Qual é o propósito? Ah o detalhe O propósito é algo Que Deus nos atende Quando é para Que o nome do Senhor seja glorificado Amor vou morar aqui? Para quê? Para Deus nos dar uma Ai lux Dá mão aqui mulher Para quê que essa Ai lux Os seus irmãos Vê que Deus é da nossa vida Eu sei Estou fora Amém ou não amém? Vamos orar aqui? Vamos Para quê? Para que Deus nos enche De autoridade Para quê? Para nós sermos O canal de Deus Para salvar toda a nossa casa Deus despede Pera aí Como é que é? Corre mulher Deus nos dá Autoridade Mas O demoninho da morte Da semia que está rodando Vamos orar Vamos orar Ai Deus disse Ah vocês estão querendo É para isso Agora tudo bem A prova da boca Tá mas Ele é Deus Deixa eu ver Deixa eu ver Esse músculo Que eu conheço Tem Abre ele É isso mesmo Não é que esse tabarel Lá de Carluxa Está querendo É unção Para ganhar A cidade Da cinteira Aí Deus diz Se é unção Toma Se é unção Recebe Você quer ser cheio? Aí alguém disse Eu quero ser cheio Deus Não Eu vou te transportar Você vai xar Você vai transportar Eu estou sentindo o Senhor Deus me dá dinheiro Me dá estratégia Me dá empresas Me dá empresas Me aumenta Aumenta as minhas propriedades Eu quero Aí Deus diz É mais Ah mulher Ora unidade Menino ora Deus dá empresa Papai vira empresário Menino É pai Mas Eu queria falar O Senhor não consegue Desimar cem conto Se eu ganho mil Se eu não dar cem Você quer ser empresário Para ganhar dez mil Ganhar vinte Você vai devolver dois nunca Sabe por que Que todo dia Nós temos que aprender Alguma coisa Porque o nível Que Deus está nos levando É grande E os fracos Pequenos Homens que não querem mudança Transicionar Não vão suportar Um são que vai vir Sobre esse lugar Deus está levantando Cuidando Raizando pessoas E trazendo outras Por que pastor Homens que Deus está chamando De diversas partes É Eu converso com o Juliano Ele diz assim Pastor Eu olho para a igreja Eu vejo assim Uma mistura de gente Todo quanto é lugar Eu disse É lá uma batisbléia Com uma quadrangular Com Ah Com o Senhor Jesus Oh glória a Deus Aleluia Tem de tudo lá É Deus que está juntando Esse povo Com um único propósito É Deus que está Nos seis anos Da igreja Engatinhando Com um único propósito Estabelecer o reino Dele nessa cidade Estabelecer o reino Dele nessa cidade E alguém vai dizer Tem alguém lá Na prefeitura É Tem Tem um homem de Deus lá Tem uma mulher de Deus lá No tal setor É Tem alguém Tem um homem de Deus lá No lar dos idosos Tem uma mulher de Deus Cheia do Espírito Santo Deixa eu falar E tem alguém Dentro do fórum Tem advogado E isso tem promotor E no hospital Tem médico Mas você acredita Que o diretor É crente É evangélico Eu ouvi dizer Meu irmão Que Deus Em propósito Em unidade Vai nos colocar Nos lugares Estratégicos Dessa cidade Para que Bastos Para reinar Dominar E o nome dele Se Glorificar Para Amando Para isso Bebezão Para isso Bebezão Deus está te chamando Para ter unidade E propósito Para o reino Passou Mas Se pulando Virar Médico Vai ter dinheiro Sim E muito Se tiver Empresa Vai ter Dinheiro Sim Muito Dinheiro Meu irmão Não muda Ninguém Só revela Quem ele é Vou repetir Dinheiro Não muda Ninguém Já revela Quem ele é Só revela Quem ele é Fulano Mudou Porque tem dinheiro Não irmãos Ele já era Só não podia manifestar Agora ele já está revelando Porque agora ele tem Ele pode querer Por isso que eu amo Meu Deus Porque ele sonda E aí ele disse Ô Samuca Ô meu bichinho Você está doidão Samuel Você é menino Você não aprendeu nada Eu não vejo Como você vê Porque você vê O exterior Mas eu vejo É o interior Eu sei o que está dentro Por isso que Deus disse Não Samuel Lá no Ingecete Tem uns meninos Bom Eu vi os meninos Bonitos Mas que os meninos Tem uns beozinhos Deus Eu quero aquele Escudidinho lá Que eu conheça O coração assim dele Pensa um bichinho Ousado E quando Deus Acha graça Meu irmão Não tem mais jeito Quando Deus Acha graça Não tem mais jeito Você não precisa Fazer nada É Deus que vai Fazer por você Em unidade Com propósito Deus vai na frente Abrindo os caminhos Para você passar Deus vai na frente Ô Meirelles É isso aí Deus vai na frente Não arrisca não Não arrisca Não quer Amém ou não Amém Irmãos É isso É isso que você tem Que entender Irmãos Às vezes a gente Ora, ora, ora E a Bíblia fala Você não recebe Porque você não pede Certo Ô pastor E o senhor Eu também era Cabeçudo A você Pedi errado Aí você começa A aprender Irmão Você está sabendo Rá, pastor Eu estou ensinando O que eu estou aprendendo Moço Você está onde você queria? Não Mas eu também não estou Mais onde eu já estava Estava uma época Tem evoluído Eu amo esse povo Que evoluiu junto comigo Eu amo esse povo Que suportou minhas loucuras Eu amo Amo a minha igreja E meu sonho É ver esses meninos voando Esse é meu sonho Ver esses meninos voando É alguém dizer Pastor Eu tenho hoje Quanto é Para mandar para o Haiti Ah, vamos mandar Cinco mil Para lá Vamos mandar Cinco mil Vamos mandar Mil dólares Para lá Bora Não, esse é mil Pastor Esse eu vou mandar Pastor Vai o senhor E a pastora Para Israel Vai Eu vou mandar o senhor Para a pastora Para Israel Alguém diz amém Ninguém diz Pastor Darcísio já pegou Estão entendendo isso? Não sabe porquê Quando vem Mário Vai vir Quando vir Você não vai ficar bobo Né Vai Não Irmão Zé Eu vou me esvaziando Para encher Deus vai fazer Por isso Você não pode pisar Em ninguém aqui Você não sabe O que vai ser dele amanhã E nem o que vai ser De você Espera o tempo E faça as coisas certas Que você vai colher Coisas novas Por isso que muitos cultos Frustram as pessoas Porque eles vão dizer Virar do ano Então é terrível Esse ano Eu vou arrebentar Esse ano É o meu ano Aí ele começa a fazer As mesmas coisas Esse será o meu melhor Fim de ano Que vai ser a minha melhor Plantação Se não for o melhor Fim Vai ser o melhor começo Porque no fim Eu plantei melhor Eu quero orar por você Então é terrível Eu quero orar por você Eu quero orar por você Eu quero orar por vocês Obrigado.